Muito obrigada, embaixador Sérgio Duarte, por esse panorama da evolução de como o tema tem sido tratado pelos governos em fóruns multilaterais e as tentativas de avançar, talvez, em direção ao desarmamento e os mecanismos de não proliferação. Agora eu passo a palavra para o professor Matias Spector, que é professor na Fundação Getúlio Vargas e que escreve bastante sobre o Programa Nuclear Brasileiro e a Ordem Nuclear Global. Matias. Obrigado, Renata. Boa tarde a todos. É um prazer, uma honra estar nessa mesa aqui. Obrigado pelo convite. O embaixador Grossi, da Argentina, dizia na palestra dele, começou dizendo, ou terminou dizendo, quão improvável é um encontro como este no qual três ministros de Estado e um ex-presidente da República passam uma manhã discutindo o tratado de não proliferação nuclear. Não se vê isso por aí. Mas eu gostaria, além de reforçar essa mensagem, que é absolutamente verdadeira, dizer uma outra coisa. Quão improvável é uma fundação presidencial escolher como tema de debate uma das decisões, que se a decisão de política externa mais significativa do governo do presidente, que nomeia a fundação, e convidar para a conversa vozes dissonantes para um debate 20 anos depois. Isso também não se vê por aí e diz muito sobre a qualidade do espírito democrático dessa iniciativa. Então, eu queria dar os parabéns ao Sérgio Fausto e, por seu intermédio, parabenizar toda a organização. É realmente um prazer estar aqui. Eu prometo ser muito breve. A gente está comemorando nominalmente os 50 anos do tratado de não proliferação, mas, como a gente viu ao longo do dia, na realidade, esta é uma comemoração sobre os 20 anos da adesão brasileira ao tratado de não proliferação. O debate todo se centra sobre a relação do Brasil com o TNP e eu queria fazer alguns comentários a respeito desse assunto na perspectiva dos próximos 20 anos, do que são os desafios que temos pela frente. E, de novo, serei breve. A primeira mensagem, e que ficou clara ao longo do dia de hoje e que é uma característica distintiva da forma como o TNP é tratado no Brasil, é que o TNP, no Brasil, curiosamente, é um tema de política interna. Divide esquerda e direita. A campanha presidencial de 2002, um dos grandes eventos da campanha presidencial de 2002, foi quando o então candidato Lula, criticando o então presidente Fernando Henrique Cardoso, denunciou a adesão ao TNP numa conferência no Hotel Glória. É uma das instâncias estranhas, muito Brasil, nas quais a esquerda brasileira e setores militares no Brasil partilham da mesma visão de mundo. A ideia, muito disseminada nesses setores, de que o TNP trouxe mais custos do que benefícios. Nós ouvimos isso hoje novamente. Esse debate é um debate de política doméstica, então ele nunca é informado por evidência empírica. Ele é sempre o disse-me-disse. Mas ele nos anima e ele promete continuar nos animando. Nada sugere que 20 anos depois da nossa adesão isso vá mudar. Nos próximos 10, teremos mais do mesmo. Isso me leva ao segundo ponto. O segundo ponto é a presença crucial que o Brasil tem no TNP por causa da grande inovação brasileira, que é o submarino, a propulsão nuclear. Como vocês sabem, o Brasil será, o dia que o submarino ficar pronto, o primeiro país não nuclearmente armado que tenha um submarino desses em operação. Isto terá uma série de implicações normativas a respeito de como se governam as salvaguardas que regem um submarino de propulsão nuclear. O professor Leonan já fez uma alusão às normas que determinam como é que a gente vai se comportar no âmbito do quadripartite. Essas normas não são idênticas às normas dominantes. Em Viena, haverá um processo de negociação. Ninguém sabe ainda como é que esse processo de negociação avançará, mas o que a gente já sabe é que o processo de negociação dividirá politicamente o Brasil. Da mesma forma, temas como o protocolo adicional dividem politicamente o Brasil e por isso se tornam temas que ao mesmo tempo são difíceis, é difícil lidar com eles e ao mesmo tempo são temas que são inescapáveis. Não tem solução a não ser lidar com eles. Então, a questão do submarino faz toda a diferença porque fato é que à medida que outros países que não são nuclearmente armados comecem a elaborar seus próprios planos para terem submarinos de propulsão nuclear, como é o caso do Irã, isso vai gerar toda a série de onda, isso vai moldar em boa medida a agenda diplomática brasileira em Viena, sobretudo, mas também e crucialmente na relação com a Argentina. O terceiro tema e acredito que o embaixador Márcio Biato tenha feito alusão, acho que foi o embaixador Biato, diz respeito à forma como a Operação Lava Jato terminou entrando no programa nuclear brasileiro. O que a Lava Jato nos mostrou? Ou talvez foi o embaixador Azambuja. O que a Lava Jato nos mostrou? E aqui é importante ter muito cuidado com o que a gente aprende com a experiência da Lava Jato. A gente não está aprendendo com a Lava Jato que no setor nuclear houve um grupo de pessoas corruptas que fizeram algo errado, que precisam ser punidas e tirando isso estamos supimpa. O que a Operação Lava Jato mostrou é que o programa nuclear brasileiro, assim como toda a infraestrutura grande que recebe recursos públicos do Brasil sofre do mal que é inerente ao presidencialismo de coalizão, que nós agora sabemos e que quatro anos atrás não sabíamos. Nós agora sabemos que o presidencialismo de coalizão é uma dinâmica na qual o chefe do executivo para montar sua maioria parlamentar precisa ganhar adesão do parlamento onde ele é por definição minoritário. Isso sabíamos. que ele usa recursos públicos para fazê-lo, distribuição de cargos, sabíamos. O que não sabíamos é que o executivo também distribui oportunidades de corrupção. Nomeando partidos da base aliada para ocupar cargos estratégicos, empresas estatais que contratam grandes obras que gera para os partidos que ocupam essas posições oportunidades de renda adicional. O setor nuclear não é diferente de nenhum outro setor. os problemas que o setor nuclear sofre, as indicações do PP para a Nuclep, por exemplo, são uma instância de um fenômeno geral que atrapalha o Brasil e que representa sozinho o principal empecilho ao desenvolvimento da tecnologia e do programa nuclear brasileiro. Alguém dizia que o problema, no nosso caso, não são os outros, somos nós. Um dos melhores exemplos de como nós mesmos damos tiros nos nossos pés. É este, é esta instância onde temos um grupo de técnicos bem treinados, onde fizemos a construção histórica ao longo de décadas de tecnologia autônoma de ponta que é atrapalhada pela má governança sistemática que é produto de um desenho truncado de gestão da vida pública. este tema não irá embora e este é o grande tema para o futuro da política nuclear no Brasil. Neste momento, o governo brasileiro está passando em revista o marco regulatório do setor nuclear. Se tudo der certo, o presidente Temer deixará o poder deixando um novo marco que regula toda sorte de coisa. Regula desde como o investimento externo poderá ou não poderá ajudar a recuperar a ANGRA 3 e outras iniciativas que vierem pela frente. Vai regulamentar de que maneira o setor privado interage com o setor público. Vai regulamentar de que maneira o setor nuclear brasileiro se adequa à mudança normativa enorme na área de licenciamento ambiental. Vai normatizar dimensões da segurança nuclear que não faziam parte do arcabouço jurídico brasileiro porque não estavam postas sobre a mesa. este esforço envolverá uma série de batalhas. Este governo só tem até o fim do ano. Meu palpite pessoal é que essas batalhas não vão ser encerradas nem vencidas para um lado nem para o outro até dezembro. Que o próximo governo também terá muita batalha para dar para conseguir montar um novo marco regulatório que seja não só mais transparente mas que seja mais eficiente. a melhor maneira de entender os empecilhos que atrapalham o desenvolvimento nuclear do Brasil é falar com os nossos operadores os cientistas as pessoas do setor que no dia a dia trabalham nas nossas instalações nucleares e o fato é que o nosso marco regulatório é ruim atrapalha atrasa o Brasil. O quarto tema diz respeito às nossas diferenças com a Argentina. em temas nucleares o Brasil e a Argentina tem diferenças históricas sempre tiveram e sempre terão. Nos últimos anos essas diferenças tem uma base que é muito estrutural é o fato de que depois da democratização a Argentina optou por montar um modelo de desenvolvimento nuclear para exportação e o Brasil não. São dois modelos de negócio não só muito diferentes eles são opostos. A Argentina por definição não precisa de um marco regulatório que permita a ela exportar os seus produtos porque o setor nuclear dela vive disso. No caso brasileiro é o contrário o nosso setor nuclear vive de grandes investimentos onde a norma é a produção nacional onde o objetivo é proteger o setor de interferência estrangeira não é cacifar o setor para poder competir no exterior. Essas diferenças são intransponíveis nada indica que a Argentina vai mudar o seu modelo de negócio nem que nós vamos mudar o nosso. Agora como é que isso se traduz em prática diplomática? Onde que tem problemas no dia a dia? Tem três áreas e essas três áreas vão dar a dinâmica do nosso relacionamento bilateral daqui para frente me parece. A primeira delas diz respeito ao protocolo adicional. No Brasil como o protocolo adicional é um tema de política interna ele é no go não dá para falar disso em público não dá para ter uma discussão informada por empiria porque rapidamente vira uma briga entre nacionalistas e entreguistas. Mas o fato é que enquanto nós estamos nesse debate interno o protocolo adicional vira progressivamente a nova norma e progressivamente nós que levamos um monte de anos até assinar o TNP na hora que assinamos o sarrafo da norma internacional começa a aumentar de novo e lá ficamos nós na rabeira. Uma das perguntas é é plausível que a gente possa tocar os nossos interesses no setor nuclear sem ter um protocolo adicional? Primeira pergunta. Segunda pergunta se não é possível que negociamos um protocolo adicional que seja inteligente e que sirva aos interesses brasileiros? Terceira pergunta. Seria possível assinar esse protocolo com a Argentina um protocolo adicional ao quadripartite? São perguntas que estão no ar são perguntas que estão no ar não no armário e são perguntas que progressivamente se imporão sairão do armário com as quais a gente vai ter de lidar. A outra questão diz respeito ao tratado de proibição. O embaixador Duarte dizia alguns países que não assinaram um tratado de proibição não assinaram dizendo que o tratado na realidade é bastante anti-TNP. É exatamente a posição da Argentina que não assinou o tratado. Isso mostra ainda muito bem, muito bem. Ela ainda não assinou com argumentos a respeito do que significa o TNP que são muito distintos dos nossos. Eu, evidentemente, não participo das reuniões do Brasil e da Argentina sobre esses temas, mas a minha impressão é que essa é uma área onde estamos fazendo muito menos progresso do que poderíamos. Se tem um país com o qual nós deveríamos poder dizer vamos fazer negócio, é a Argentina. Essa é uma área que me parece que fica no ar e que me leva ao terceiro ponto que diz respeito ao futuro da BAC. Não há dúvidas de que a BAC é uma contribuição única à governança internacional e que a BAC foi a aposta mais acertada de política externa que fizemos nos últimos anos Brasil e Argentina juntos, de dimensões análogas ao Mercosul. Mas os últimos 25 anos da BAC, que foram muito virtuosos, não produzem energia suficiente para carregar a BAC por mais 25 anos. Em parte porque, como o doutor Marzo mostrou, há muita replicação, a agência replica um monte de coisas, não é o uso mais eficiente dos recursos, não é a maneira mais criativa que a gente tem de lidar com os dois programas nucleares que temos, que são programas importantes. Qual o propósito da BAC nos próximos 25 anos? como é que a gente pode expandir a BAC, dar força à BAC, permitir que ela tenha os instrumentos para fazer cooperação técnica internacional em outros lugares da América do Sul, gerando novos recursos para custeá-la num momento onde tanto o Brasil quanto a Argentina viverão ajustes fiscais de longo prazo? Essas perguntas estão em aberto, mas são perguntas que nós, agora, que fizemos 20 anos da assinatura ao TNP, deveríamos estar nos fazendo? São perguntas com resposta possível. E, finalmente, o reator multipropósito. O reator multipropósito, quando acontecer, será um exemplo concreto daquilo que Brasil e Argentina podem fazer em parceria. Mas o fato é que esse tema se arrasta a anos, geralmente por problemas orçamentários de um lado ou do outro. quando um lado tem dinheiro e o outro não tem. Mas, para além dos problemas orçamentários, tem essas diferenças, que são diferenças importantes entre os dois países. Me parece que, se a gente conseguir emplacar o multipropósito e o multipropósito tiver o efeito comercial que a gente estima que terá, isso abrirá uma porta, porque isso sinalizará para os setores de um lado e do outro o que dá para ter de ganho concreto na cooperação. Se a gente for por aí, os próximos 20 anos me parece serão muito positivos. Se não for por aí, nem preciso dizer, a gente ouviu as palestras anteriores, o ordenamento global nuclear está em um estado ruim e tende a ficar pior, não melhor. Então, a nossa janela de oportunidade é pequenininha, mas é uma janela que precisa ser utilizada. Aplausos 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 Aplausos